Você vai enxergar cores nessa foto, você duvida? Então vamos lá! Pra você enxergar o colorido é bem simples. Dê dois toques bem rápido na tela. Clique no botão vermelho em inscrever-se. Agora fique olhando no ponto preto por 10 segundos. Não pisque em nenhum momento. E fique focado nesse ponto preto e a imagem vai ficar colorida quando falar já. Tá preparado? Então vamos lá! 3, 2, 1, já! E aí, você está vendo tudo colorido? Comenta aí quais são as cores dos prédios que você viu.